Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é o canal do... Niquinho Soccer Channel É isso aí, e tipo assim ó, dessa vez nós estamos aprendendo no canal, eu sou o Giuseppe Eu sou o Valmur E tipo assim, é que nem eu duvido, não sei se vocês já viram em algum canal aí, nós vamos dar uma leve copiada, mas é isso aí Tipo assim ó, o negócio é o seguinte, eu falo o Valmur, ah eu duvido de acertar bom em tal lugar E daí se ele acertar ele vai ganhando pontinho, quem chegar a 5 ganha tudo É isso aí, fica com o vídeo rapaziada Eu duvido de acertar daqui, o travessão, e tem duas tentativas só pra acertar o travessão É, eu vou começar chutando e depois o Giuseppe, é isso Acertou, caramba Ih, isolou Nossa, se tu jogar no Largo, tu vai buscar Rapaziada, agora eu que vou duvidar, e eu duvido tipo assim ó, eu vou dar um balãozão E eles tem que dominar de primeira, tipo, de primeira aça E tem três tentativas cada um Não foi, não foi, não foi Oi Não foi Pode ir Ah, isso aqui foi Isso aqui foi Zero pro Giuseppe, e zero pro Nicolos Aí, agora vai ser o meu desafio, tá ligado É, ele estando aqui, aqui onde eu tô Tem que acertar lá o lixo, filma lá o lixo, ó Tem que acertar lá dentro do lixo, tá ligado É isso, filho São cinco tentativas, esqueci de falar antes E é o último Pega isso aí já Quase, quase Chuta É o último Tá, ninguém acertou Agora como o vídeo tá ficando muito longo Porque cinco pontos tem muito tempo Já falei três pontos, pro vídeo não ficar tão longo aí Como ninguém tá acertando aí Vou ser três pontos Aí agora eu vou duvidar o gol olímpico Cada um vai ter três tentativas pra acertar o gol, pra fazer o gol olímpico Lá de afinal Lá de afinal Lá de afinal Vamos lá, vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos. Vai. Vamos lá.